Olá, ótima tarde para você e família no ar agora, eu e os meus amiguinhos da tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, eu também. Quero ver a pauta de hoje, que é uma pauta bem feminina. É, verdade. Quero ver vocês, olha, participando de tudo. A gente já falou, hoje é também que vai falar. Eu? Hoje eu vou ouvir. São vocês quem vão aprender sobre, para cada um auxiliar a sua esposa. Eu já sei. A essa altura do campeonato já era para saber já. Bom dia do novembro, a Zé falou, vai ficar mais com você, Abinal. Hoje eu trago aqui mais para dar lente, né, e conduzir essa resposta aí. A diretora não falou isso, tá? Não, olha que você aí de casa ficar sabendo da pauta, você vai entender a frase que eu vou dizer agora. Então... Melhor ficar quieto. Tá escrito aqui, ó. Fique quieto. Não é assim? Qualquer pessoa com o mínimo de experiência não fala nada e pergunta. Quer um chocolate? Até quieto você tá errado. Sério? Exatamente, porque tá insensível. Não tá falando nada. Respirou, já tá irritando. É pecado existir. O que você tá imaginando? Existir nesses dias. Qual que é o seu problema? Você tá existindo. É. Você me incomoda só de existir. Exatamente. Entendi. Você imagina o que pode ser essa pauta de hoje? O que você acha? Dias que a Darlene não vem gravar. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Nada, nada. E você vai e diz... Ele não sabe, diretora, que os homens também são afetados. Ah, sim. Com certeza. Que eles também são prejudicados e prejudicam. Com certeza. Da mesma maneira que o céu foi afetado pelo pecado na Terra. Eles não pecaram, mas foram afetados. É hoje, o dia das gracinhas. A nossa convidada de hoje já vai dar o tom pra você do que nós vamos conversar hoje. Ela é a ginecologista, a doutora Natália Siqueira. Doutora, já viu que hoje tem trabalho aqui com esses meninos fazendo graça, achando que tudo gira em torno da gente. Nós vamos falar sobre uma das fases importantes da mulher, que é a menopausa. Essa que pra muitas já chegou, já, e outras estão no preparo, na espera. Estou aí na fila, sei lá. Comara que não venha nem tão cedo. Mas nós vamos ter muito mais. E a TPM também. Todos os problemas misturados. É? Da TPM à menopausa. Menarca também. É. Menarca também. Ó, menarca também. Eu sou homem, tenho 44 anos. Você tem uma filha, graças. Você tem uma filhinha, daqui a pouquinho você vai ver isso. Eu tenho uma filha na menarca. A gente já vai entregando a história de um dos outros aqui. A gente tem que ficar meio esperto às vezes, né? Não, vamos chamar então. Eu chamo. Tá. Porque a Dalíde vai despedir dele depois. Eu chamo. Lucas, traz pra gente aí o hashtag. Você já viu, né? Você já viu. A gente tá só começando o programa. Tá só começando. Pega a sua pipoca aí pra ficar juntinho com a gente, viu? Eu já vou juntando o que a gente vai falar. Boa tarde pra vocês. Boa tarde pra você também de casa, viu? Seguinte, hoje eu trago uma pesquisa. A gente tá falando sobre saúde. E tem uma pesquisa feita com gêmeos que indicam que uma dieta vegana melhora a saúde do coração. Sempre tá dando dicas falando sobre isso. Vou trazer alguns dados e explicar um pouco mais sobre isso. E também vou mostrar uma história de uma garota com 17 anos que foi adotada. Uma história super legal. Os pais já têm outros filhos que também foram adotados. Tem um vídeo super emocionante. Daqui a pouco eu trago pra vocês pra poder compartilhar um pouco mais dessa história aqui no hashtag. Muito bem, Lucas. Outro dia nós fizemos um programa e o Lucas não estava presente. Entrou gravado. Foi um negócio assim, tão sem graça. Com quem que a gente ia zoar? Com quem que eu ia mandar ir embora? Tchau, Lucas. Foi sem graça, Lucas. Foi. Aí no outro dia eu pedi desculpa pra ele e ele voltou. Volta aqui, neném. Boa, nós vamos fazer aquela rápida pausa e está no ar o seu Entre Família e o tema de hoje da TPM, a menopausa. Vem pra cá. A gente está rindo daqui porque o Lucas já sugerindo fazer pipoca essa hora. O programa começou. Menino, o almoço foi agora há pouco. Ainda está aqui, ó, fazendo gestão. Mas tem gente que tem aquela solitária, né? Aquela lombaiga que vai... Não sei, antigamente falava, né? Essa é a fama do Lucas. Essa é a fama do Lucas. O buraco negro. Ele tem uma perna oca. Uma perna oca. Muito bom. O que é que temos por hoje de pergunta? Tem muita coisa boa aqui no nosso Entre Família de hoje. Falando, né, repetindo aqui da TPM, a menopausa. E o assunto pra você interagir com a gente é o seguinte, ó. Você está passando pela menopausa? Conta aí a sua experiência. Pra você, minha amiga, já passou pela menopausa? Está passando? Ou está próximo já de chegar esse período da menopausa e quer tirar algumas dúvidas aqui também? Manda a sua pergunta. Não só conta pra gente, né, se está passando por essa fase, mas também traz aqui as suas questões, as suas perguntas, porque temos uma especialista pra nos ajudar a tirar muitas dúvidas. E nós, homens, também vamos entender um pouco melhor, né, pastoral? Precisamos. Não, precisamos, precisamos, precisamos. Tá bom. Eu vou fazer muitas perguntas, as que eu puder fazer. As que eu deixar você fazer. As que eu deixar você fazer. Meus amores, o nosso WhatsApp é o 983-1502-49 pra você mandar o seu WhatsApp. Você prefere fazer o uso dessa tecnologia que está aí no cantinho do seu vídeo? Abre a câmera do celular, faz de conta que você vai tirar uma foto da gente. Abre a câmera e aí direciona pra esse quadradinho que está no canto do seu vídeo e você vai ver, assim, algo incrível acontecer. Você vai ser direcionado por um link a vir aqui ao nosso número e, então, é só mandar a sua pergunta. E olha que interessante, é um programa ao vivo com um especialista pra responder a sua pergunta. Menina, é mais fácil que eu marcar uma consulta. É verdade. Ô, doutora, só tem pra janeiro do ano que vem. Já pergunta agora. E o legal dessa facilidade ali do QR Code, né, que às vezes não dá tempo de anotar e tudo mais. Aproximou, abriu a câmera, aproximou, aparece ali, ó, branquinho, um link, né, vários letrinhas e tal. Você aperta, viu? Apertou naquele linkzinho ali, aí sim vai te levar pro nosso WhatsApp, onde você já vai mandar a sua mensagem pra gente. Não vai nem levar, vai trazer. É, trazer. Porque vem pra cá, dá pra nós. Mas tem uma coisa boa pra fazer, deixa já salvo o número aí. Isso, boa. Você tá lá, deixa a salva aí, entre família, entre os seus contatos, é muito legal. É. Pronto. Quem não sabe, pede ajuda pros netos, pros sobrinhos, pra alguém que ajuda aí. Exatamente. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. E o que que tem mais? O que que tem mais? Tem hashtag, né? Tem? Tem hashtag. Então vamos de vinheta da hashtag, que eu quero ver as notícias que o Lucas trouxe. Bora lá pra primeira notícia de hoje. Uma pesquisa realizada em Stanford com 22 pares de gêmeos idênticos indicou que uma dieta vegana pode melhorar a saúde cardiovascular em apenas oito semanas. Os participantes com uma dieta vegana apresentaram níveis mais baixos de colesterol e de baixa densidade de insulina e também de peso corporal. Todos associados à melhora da saúde cardiovascular. Os 44 participantes, 22 pares de gêmeos idênticos, eles foram selecionados por serem saudáveis sem nenhuma doença cardiovascular pré-existente. Cada um dos gêmeos adotou uma dieta vegana e o outro uma dieta onívora, ambas saudáveis e também balanceadas. A dieta vegana era baseada em vegetais, sem carne ou produtos de origem animal, como ovos ou leite. Já a dieta onívora incluía frango, peixe, ovo, queijo, laticínios e outros alimentos. O nível de colesterol de lipoproteína de baixa densidade caiu mais para os vegetarianos. Eles também mostraram uma queda de cerca de 20% na insulina em jejum e perderam, em média, 4 quilos a mais que os oníveros. Já em entrevista, um dos autores do estudo, ele disse que com base nos resultados e também em toda a pesquisa, ele se pensa que a longevidade, a maioria de nós, se beneficiaria se adotasse uma dieta mais balanceada em vegetais, trazendo a importância desses temas. A gente sempre traz algum tema, fala sobre a importância disso, de pensar em alguns remédios, alguns vegetais. Se a gente precisar de outro tipo de alimentação, foge um pouquinho, mas a gente acaba vendo os estudos e algumas pesquisas comprovando os benefícios que ela apresenta para a gente, de acordo com os estudos. Muito bom. Eu até fico pensando aqui nessa questão, eu estava pensando esse dia, até conversando com o Cris mesmo, que eu queria mudar minha alimentação. Não tinha uma alimentação muito desregrada, né? Mas queria mudar a alimentação, mas é difícil, né? A gente está numa rotina, aí para você mudar e tudo mais, e aí Deus permite que aconteçam algumas coisas com a gente, algumas intolerâncias e tudo mais, para a gente ir mudando o nosso hábito, mudando a nossa alimentação. E eu tenho experimentado já há uns 3, 4 meses, mais ou menos, uma mudança na alimentação, e olha, tenho sentido uma grande diferença no meu organismo. E a gente vê claramente, né? Partindo mais para o natural, partindo mais para essa alimentação mais saudável, e são nítidos os resultados. E uma coisa interessante também é que é para além da longevidade, né? Se pensa muito em viver mais, mas não é só viver mais, é viver mais, viver melhor e viver dentro da capacidade que o seu corpo foi feito para dar. Então, a gente está tão habituado a viver aquém da capacidade, que qualquer coisa parece que é bônus, mas não é, você só chegou na capacidade que deveria. Além de que uma dieta baseada em vegetais, ela tem impactos sociais enormes. Enormes. O cultivo e a produção de, em larga escala, industrial de animais terrestres, principalmente, ela é uma causa de destruição de vidas de longo alcance. Eu considero, principalmente, que a escolha por alimentos mais vegetais, frutas, enfim, dessa espécie, né? O mais natural possível, me remete ao criador, originalmente tendo criado homem e mulher para uma dieta vegetariana estrita. Claro, veio o pecado, houve alteração, até por uma questão de sobrevivência, mas cada vez mais hoje nós temos conhecimento, inclusive científico, dos benefícios daquilo que originalmente foi o propósito de Deus para nós. Ninguém vai negar que o que Deus, enquanto Criador, planejou para que as suas criaturas fossem beneficiadas pelo alimento, tem o benefício que tem, porque já temos mais que provas disso. Há uma divergência, porque, por muitas vezes, paixão, mas que é provado é, por paixão, por preferência, o que seja. Mas é inegável que uma dieta vegetariana tem benefícios cada vez mais comprovados. E eu devo lembrar que isso, mais uma vez, está no Gênesis, está na criação, isso tem propriedade de um Criador, e só um Criador pode dizer para a sua criatura o que é melhor por ele ser o Criador. Só ele para dizer como é isto e não aquilo. Verdade, o nosso cérebro, a nossa mente funciona melhor, raciocínio, concentração, tudo, né? Muda tudo. E até a gente partindo para a alimentação dessa, fica mais fácil, a gente cuidando do Templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, para absorver as mensagens que Deus quer trazer para a gente, para esse momento que a gente está vivendo. Exatamente. E a gente vê como o inimigo tem trazido tantas coisas gostosas ao nosso paladar. Tentadoras. Tentadoras demais. E você percebeu que as tentações, o Aleixo pode muito melhor nos ensinar sobre as tentações, muitas das tentações registradas na Bíblia, vem por meio do apetite, do paladar. Guarda essa para você fazer a meditação no fim do programa? Não, a gente já pode fazer. Eu vou fazer antes do fim, antes que me mande embora. Já que eu já fico em PM, né? Antes que eu fico eliminado aqui. Controlar o apetite em todos os sentidos, controlar os impulsos em todos os sentidos, ele é uma razão de vida saudável para os outros. Para os outros. E o quanto a nossa dieta tem sido uma dieta baseada no nosso egoísmo. Isso é uma coisa muito importante. Muito, mas muito importante. Olha só a notícia legal compartilhar com vocês, ter toda essa base com vocês também. Obrigado pelos comentários. A gente parte agora para a segunda notícia, porque é o seguinte, quero convidar para você ficar juntinho comigo e se ligar no vídeo, que eu vou compartilhar com você. Porque é o seguinte, é de uma jovem, 17 anos, que foi adotada. Ela se emocionou diversas vezes no caminho para a sua nova casa. Eu vou compartilhar antes de poder falar um pouco mais sobre essa notícia. Pode colocar aqui para a gente poder assistir. Ela estava seguindo para a sua nova casa e acabou de sair, já com os pais, né? Ela se emocionou diversas vezes. O pai, no caso, gravou o vídeo ali e ela publicou nas suas redes sociais. A mãe também compartilhou nas suas redes sociais. E, de fato, um momento muito importante e bem marcante para ela. A jovem é a Natália e os seus pais é o Maurício e a Fernanda. E a jovem chegou ao abril aos 15 anos e agora faz parte de uma nova família com outros filhos que também foram adotados. Lá nas redes sociais, eles até criaram um chá, revelação super criativa. Também acho que vale a pena poder compartilhar com vocês. Pode colocar aqui. Um, dois, três! Muito bom. Aí você vê a felicidade da nova família, a chegada dos 17 anos. E eu falei, poxa, eu posso levar? Vou querer levar e compartilhar com o pessoal de casa, compartilhar com os apresentadores. Inclusive, lá nas redes sociais, há propriamente uma mensagem por lá sobre esse momento, tudo o que estava acontecendo por lá. E eu vou ler para você o seguinte, ó. E do nosso jeitinho simples, comemoramos cada minuto da chegada da nossa filha. Nós acreditamos que a chegada de todos os filhos merece ser festejada. A Nath, ela nasceu para nós com 17 anos e 5 meses. Chegou de uma forma repentina para nos lembrar que o amor é capaz de transformar histórias. E que o filho mais deseja na vida não é o melhor colégio ou ter o tênis da marca. É o amor do pai, da mãe, que está presente em família e pertencer a um lar. Nath chegou trazendo ainda mais alegria para o nosso lar. Já nos chamando de pai, desde lá do início, com um sorriso lindo no rosto e que privilégio nosso. Somos gratos a Deus pela nossa família. Ela deixou uma observação aqui também, ó. A Nath, ela pôde aparecer por causa da idade e a nossa filha tem voz ativa em todo o processo. Parabéns para os pais e parabéns para a nova família. Foi super legal poder acompanhar esse vídeo, seguir um pouco nas redes sociais e também compartilhar com vocês esse momento de felicidade. Foi até o que a gente falou de família, né? O programa a gente falou de família e isso é família. Isso é família. E é muito mais comum que bebezinhos sejam procurados para adoção, a fila de adoção para crianças pequenininhas. Mas ver uma adoção com uma adolescente é realmente uma prova de que esta é uma família que quer fazer família maior e mais feliz. E fica o exemplo, fica a sugestão, fica a dica. E o que acontece com a vida de muitos desses jovens que crescem em orfanato e depois ninguém os escolhe, ninguém os adota, não é, professor? Eu imagino, é devastador mentalmente, né? É uma sequência de coisas que a gente fica assistindo a partir disso, mas sim, glória a Deus por essa família que topou um desafio, porque é desafiador. Sim, sim. Verdade. É desafiador, né? As pessoas preferem bebês por causa de outras, é muito mais cômodo, mais fácil no sentido. Mas elas, isso é muito legal de ver. Lucas, eu gostei. Alguém que entregou uma parte da vida para outra vida. Sim, verdade. Pois é. Lucas, eu gostei muito das notícias de hoje, viu? Excelente. Obrigada, mas eu nem vou pedir para você ir. Hoje eu mesmo vou. Hoje eu vou dar o tchau para vocês, tá certo? Hoje eu dou o tchau para vocês, mas obrigado, muito bom estar juntinho com vocês e até amanhã, viu? Valeu, Luquinhas. Mas peraí, peraí, direção, será que pode dar um take no muque do menino, que hoje ele está com uma camisa? Menina, está estourando. Dá uma viradinha, dá uma viradinha assim. Olha isso. Não, dá uma viradinha assim, está fino. Muito bom. Tchau, Lucas. Menos, eu achei que estava mais fortão, Lucas. É que pegou o bracinho. Aqui, olha, tem isso aqui. Deixa eu ir embora. Muda a dieta, muda a dieta, viu? Até mais, Lucas. Eu não vou falar nada, Lucas, eu não vou falar nada. Eu vou, eu vou, só todo o meu apoio é para você, Lucas. Então, meus amores, vem para cá, porque nós vamos receber a convidada especialista de hoje, que é médica ginecologista. Doutora Natália Siqueira, vem para cá, seja muito bem-vinda. É a primeira vez. Ela disse, ai, 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 é a minha primeira vez aqui nesse estúdio. E eu falei, fica à vontade. A gente é legal. Doutora, fica à vontade. Obrigada. Olha, da PPM a menopausa, quanta coisa a dizer, doutora. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Tá? Espero conseguir ajudar, acrescentar alguma coisa aí hoje. Mas vai ajudar muito. Tenho certeza disso. Um dos meus pedidos é sentar longe. Você vai deduzir, porque... Doutora, piadinhas internas não levem em conta, tá, doutora? Apesar de que a senhora estava aqui nos bastidores e viu alguma coisa, mas é bonitinho. Vamos à primeira pergunta de hoje. Agora, então, o que é realmente a TPM, né? Doutora, explica pra gente o que é. A TPM, na verdade, ela vai ser um conjunto de sinais e sintomas que a mulher apresenta durante o período pré-menstrual. TPM é a abreviação de tensão pré-menstrual. E aí o nome tensão já traz... Tensão. Um lado negativo pra isso, porque muitos dos sintomas acabam interferindo significativamente na vida da mulher. E ela pode também ser, diria, enquadrada como síndrome? Já havia alguma coisa ou não necessariamente? Sim, na verdade, tá mudando, né? O nome TPM tá até caindo em desuso. Tá? Exatamente por conta desse lado. Tá vindo o que aí, doutora? Síndrome mesmo. Há síndrome, justamente por ser mais severo do que simplesmente uma tensão. Na medicina, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, por isso que a gente tá trocando. Atualizando. É. Não ficou melhor, né? Não, não. Não, não. Não, piorou. Porque agora explicitou que não é só uma tensão. É, agora ficou sim. Agora eu fiquei tenso com essa história. Mas o que a gente pode esperar, doutora, de normalidade? Então, você fala, isso aqui é tranquilo. Isso aqui é o esperado mesmo para aquele período. E onde é o momento que você fala assim, não, isso aqui é preciso procurar ajuda, é preciso de uma intervenção? Muitos sintomas são extremamente esperados. Alguns são extremamente comuns. É, variação de humor, irritabilidade. A labilidade emocional da mulher é muito grande. Tem sintoma físico, cólicas, dores de cabeça, dores nas costas, sensação de inchaço, dor na mama. Tem diversos sintomas. Agora, a partir do momento que isso começa a interferir no cotidiano da mulher, interferindo no dia a dia dela, prejudicando ela e quem tá ao redor, aí a gente precisa intervir. Que daí já saiu da normalidade. Saiu da normalidade. Então, um ponto que a gente pode compreender que é necessário já ter uma atenção maior é quando ele começa a inabilitar, podemos dizer assim, ele começa a prejudicar as funções normais. Exatamente. A mulher que não consegue sair para trabalhar, não consegue conviver com outras pessoas nesse período, por exemplo, a gente precisa intervir. Ela precisa continuar tendo uma vida. É claro que existem coisas que não vai dar para fazer. Então, você vai evitar compromissos muito importantes nesse período, situações que vão exigir muito do seu controle emocional. Isso a gente vai tentar evitar. Mas é para a mulher conseguir continuar seguindo a vida dela. Por que que às vezes, em alguns casos, para algumas mulheres, os sintomas são bem mais fortes e para outras já nem tanto? É um pouco mais suave, não chega a passar por sintomas tão fortes assim, agressivos? Isso é muito individual. Da mesma maneira que sintomas de menopausa, algumas têm, outras não têm. Sintomas de síndrome ou TPM, algumas têm, outras não têm. Da mesma maneira que numa gravidez, algumas têm sintoma no primeiro trimestre e não têm. Isso é muito individual, muito individual. Não tem nada que comprove o porquê de, para uma, serem mais intensas. Doutora Natália, a produção incluiu aqui, entre as perguntas, se homens também têm TPM. E alguém pode pensar assim, é, nada a ver, claro que tem. A doutora me disse outra coisa? Doutora. Na verdade, não é uma TPM. A gente faz uma relação com a TPM. A gente associa e tenta achar uma similaridade. Por quê? O que que causa a variação, perdão, o que que causa esses sintomas na mulher? Essa variedade de emoções, irritação, desejo por doce, dificuldade de convivência social, muitas vezes, dores pelo corpo. São variações hormonais. No caso da mulher, principalmente estrogênio e progesterona são os que mais vão variar, mas também tem envolvimento aí de endorfina, neurotransmissores, diversas outras coisas. No homem, lá pelos 35, 40 anos, a gente vai ter uma queda de testosterona. E alguns homens são mais sensíveis a essa queda. Aí eles ficam irritadinhos. Chamada de síndrome do homem irritável. Síndrome do homem irritável, SHI. Essa eu não conhecia. Quando fui ver o tema do programa de hoje, e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e vi... Se identificou, querido? Não me identifiquei, não. É, mas eu vi, né? É pouco falado. É pouco falado. Alguma coisa em mim indica uma irritação. Não. Nada. Nem um pouco. Pleno. Totalmente pleno. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Porque, então, nós estamos falando de um ciclo longo, né? Para um homem. Sim. Então, a gente fala de um ciclo reprodutivo e a associação da testosterona com o aspecto reprodutivo. Então, você tem, do início da testosterona, eu estou fazendo uma análise para você me criticar. E aí, ele, lá nos 35 para frente, com a queda de testosterona, começa a aparecer um efeito dessa variação humana. Pode aparecer isso, sim. Que é diferente quando você fala de uma mulher, que o ciclo vai durar... É um ciclo que se fecha em períodos curtos, né? É. Na mulher, na verdade, a gente padroniza. Não é assim? Mas, em média, o ciclo menstrual vai durar 28 dias. A maioria das mulheres. Normal, aí, em média, 21 a 35 dias o ciclo menstrual. Mas a maioria é 28. E aí, a gente tem uma oscilação meio padronizada desses hormônios durante esses 28 dias. No homem, ele vai caindo depois de um mês de 40 anos, né? E aí, pode ser que o homem fique mais irritado. Só que ninguém associa isso. É, acho que... É que comparar é meio justo, né? É isso. É uma comparação justa. Perfeito, perfeito. Porque você vai... A transição é lenta, né? Perfeito. E eu acho que o homem tem mais tempo para se preparar para ela. Não é muito tempo. Não é? Você teve 35 anos para pensar em respeito, agora na mulher não dá tempo. E eu acho que o conjunto, assim, de... Vou chamar até de sofrimento para muitas mulheres, é um sofrimento. Se não me engano, produção, dá uma olhadinha por aí. Eu acho que o Lucas, se ainda estiver nos bastidores, dá uma olhadinha. Eu acho que foi aprovado e está para ser aprovado. Agora você quer o Lucas de... Mandou o menino embora. Boquinha, volta cá. Mas, produção, dá uma olhadinha. Eu tenho a impressão de que tem uma lei para ser aprovada, está sendo discutida, inclusive, para que a mulher tenha alguns dias nesse período da TPM, da menstruação, ou TPM, enfim, justamente por a incapacitação de, em alguns casos em específico. Então, eu acho muito interessante. Projeto de lei 1249-22, garante licença de três dias consecutivos a cada mês, as mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. É um retorno, né? Isso tem um nome, na verdade, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é como se fosse uma TPM extremamente grave. Tem um nome. É um projeto de lei, não está em vigor ainda, né? Não, né? Projeto de lei. Eu que estou te perguntando, né? É um projeto de lei. No início da regularização da educação no Brasil, no início da República, as meninas eram dispensadas de sala de aula no início do século XX. Elas não assistiam aula no período da TPM. E aí, depois, com outras... Com a mudança governamental, elas foram obrigadas a ir. Mas, na década de 20 e 30, não iam para a escola. Olha que interessante. No começo. Mas, também, era muito associado a um desconhecimento, né? Porque ele não é um sintoma incapacitante, né? Geralmente, não. É, e não pode ser visto dessa forma, a não ser que seja um diagnóstico. Senão, você acaba desclassificando naquela época, que pode ter sido um tiro que saiu pela culatra, né? Enfim, meus amores. Aí, agora, tem chegado, assim, já muitas interações, muitas perguntas, doutora. Está tudo bem por aí? E aí, a questão agora é assim. Vamos falar dessa transição lá para a menopausa. Teria muito ainda o que dizermos, discutirmos, mas o programa pede um pouco mais até de agilidade pelo tempo. Vamos, então, comentar qual a diferença da TPM desse período para o climatério. O que vai acontecer até ali? Basicamente, a TPM, a gente vai estar falando do período reprodutivo da mulher. E o climatério é o período de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, que é a menopausa, a pós-menopausa, na verdade. Então, basicamente, essa é a diferença. Mas os sintomas, eles podem se assemelhar de maneira muito significativa. São, basicamente, os mesmos sintomas. Tem uma intensificação, tem alguma coisa assim que possa ser reforçado naquele momento do climatério? Uma das características mais comuns do climatério é ele começar pela irregularidade menstrual. Então, a mulher começa, vinha com o ciclo todo bonitinho e, de repente, começa a bagunçar. Ciclos podem durar mais, durar menos. A menstruação pode durar mais, durar menos. Então, começa a variar por aí. E esse ciclo dura, esse período, ele varia, né? Mas ele é mais ou menos de quanto tempo? Em média, ali, depois dos 45 anos, começa a ter. Até a menopausa, mais ou menos. Que vai lá, 55 anos. Isso tem 10 anos. 10 anos sem previsibilidade. Eu dizia para a dobra. Em média, quando a mulher entra efetivamente no climatério, a maioria vai entrar na menopausa depois de 5 anos. Mas isso é muito variável. Ah, mas é uma média. É uma média. É um período de grande sofrimento, né? Antes eu... É um grande sofrimento. É para muitas, né? Outras conseguem passar bem. Eu comentava com a doutora Natália anteriormente, que agora, vindo aqui para o programa, conversando com uma amiga ali nos bastidores, ela soube da pauta e ela disse, deviam ter me convidado. Eu tenho 55 anos e ainda não entrei no climatério, ainda menstruo. E eu disse, menina, vou te levar para tu contar a tua história. E aí a doutora dizia, realmente é uma exceção, não é o comum, não é o habitual. É 55 anos. O habitual é que com 55 a mulher já esteja menopausa. E ela não. E uma pele maravilhosa, está viva, está bonita. Moleque, coisa bonita que Deus te deu. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Até já. Mande a sua interação. Estamos esperando você ainda. O tema de hoje da TPM, a menopausa. E sabe de uma coisa que eu estava aqui comentando com os meus amigos? É que, há algum tempo, conversar sobre esse tema na companhia de outros homens e publicamente, gente, isso é uma vergonha. As avós, as mais avós, devem estar ali. Que absurdo, que coisa feia. Ficar falando dessas coisas de mulher aí junto com os meninos. Mas houve um tempo que era assim mesmo, né? Muito feio falar disso. O que você acha disso, Aleixo? A gente tem uma herança colonial, medieval, muito forte no Ocidente. Então, a gente não entende o nosso mundo sem compreender o mundo anterior. E no mundo anterior, o íntimo e o escondido, o sexual e o sujo, e o pecado relacionado à mulher, nessa ideia, ele foi construído de maneira muito sólida. Então, é muito difícil desconstruir essa ideia falsa, né? Então, tem muitas coisas que eram escondidas. Assim, a gente não fala de sexo, né? A sexualidade é algo para ser escondido absurdamente. E é algo que... É uma vergonha que foi colocada sobre um assunto tão importante. Nunca vai ser tratado como saúde, e sim como algo a ser evitado. Isso gerou um enorme prejuízo. Um enorme prejuízo. Tem prejuízo em todos os sentidos. Eu lembro que quando eu apresentei o Sem Tabus, foram sete anos fazendo o Sem Tabus. Inicialmente, o que eu recebi de críticas que é assim, não acredito. Você vai falar de sexo na TV? Vocês são cristãos, você é uma mulher cristã, que absurdo. Essa ideia associada de pecado sujo, feio, imoral, falar de sexo. Eu penso que estes assuntos, como por exemplo o de hoje, né? Tratar da saúde da mulher publicamente, que é uma prestação de serviço, gente. A gente não está aqui se entretendo. Ai, que engraçadinho. A gente trata de uma maneira leve, mas é uma prestação de serviço. É comunicar, é informar, é melhorar a vida de quem está aí do outro lado. É fazer desse momento um momento educativo. Há muitas mulheres que não sabem nada da sua própria menstruação. Ela não conhece a si mesma. E sabe o que eu penso, doutora, pastora Leixo Abinal e você aí que está com a gente? Que muitas vezes isso pode ser considerado como uma ofensa ao Criador. Deus nos criou com sexualidade, com funcionamento em nosso corpo, que muitas vezes nós jogamos de cantinho quase que relegando ao diabo. Não fala disso não, que é coisa do diabo. Menina, se converte. E esse assunto, Darlene, ficou muito tempo sem ser convidado, sem ser conversado com homens. Porque, assim, uma coisa é eu não ter útero. Outra coisa é desconsiderar que seres humanos têm útero. Exato. Então, você desumaniza o outro, quando esse assunto está completamente alheio. Ou seja, a gente precisa caminhar para um momento em que homens se reúnam para discutir o universo humano. E o universo humano... Inclui? Inclui seres humanos que vivem experiências que você não vive, mas você vai conviver a partir da experiência dele com você. A gente vive no mundo e, minimamente, metade do planeta é feito por sexo feminino. E não achar que é frescura, que é bobeira, não, tem nada a ver, né? Tem que entender. Conversávamos no intervalo aqui. Se é uma coisa que se espera da natureza, ele não deveria ser tão sofrível se a natureza e os ambientes fossem adaptados a esse ciclo. Agora, como o ambiente está adaptado à minha realidade, quem está fora dessa realidade vai sofrer por causa disso. É verdade. Nós vamos agora trazer a participação de alguém que vai contar a sua história. Ela já está aqui comigo. É a Vera Diniz. Oi, Vera. Boa tarde para você. A Vera é corretora imobiliária. Ela tem 49 anos. Entrou há dois anos nesse período chamado menopausa. Como vai? Tudo bem? Conta para a gente a sua experiência. Tudo bem. Eu tenho hoje 49 anos. Eu entrei na menopausa aos 47. Comigo foi um pouquinho difícil saber que eu estava... Todos aqueles sintomas que estavam me incomodando era a menopausa. Porque a maioria das mulheres com que eu converso, o primeiro sintoma é a ausência de menstruação. E no meu caso, eu já tirei o útero já há algum tempo. Então, consequentemente, porque eu passei por essa cirurgia e retirei o útero, eu já não tenho menstruação já há muitos meses. Então, foi muito complicado eu saber que eu estava na menopausa. Eu senti a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi muita irritabilidade. Então, eu me tornei muito intolerante. Parece que tira o brilho da vida, assim. Então, a minha mulher ficou seca, aquele calor insuportável. O meu rendimento na atividade física caiu. Então, de repente, eu que acordava super cedo para ir para a academia, eu já não queria ir. Eu queria ficar dormindo. E, consequentemente, daí já veio também o metabolismo mais lento. Eu engordei, engordei 10 quilos. Então, eu fiquei mais pesada, mais lenta. Foi um caos. Então, assim, e aí eu consegui descobrir que isso tudo que eu estava sentindo era a menopausa através de uma consulta médica. Então, através de sangue também, comprovou. Doutora, então, ela não teve, naquele momento, quem sabe, iniciativa de se perceber, porque já havia retirado o útero e pensou, ah, vou passar de boa, mas os sintomas estavam lá. É isso mesmo que acontece? Sim, o único sintoma não é a ausência de menstruação. Menopausa é a data. É a data da sua última menstruação, quando essa menstruação faz mais de 12 meses. Ponto. Só que se ela não tem útero, ela não vai menstruar. Mas se ela não tirou os ovários junto com os úteros, eles continuam produzindo os hormônios todos. Então, não necessariamente ela entra na menopausa. E aí, tem gente que, quando tira muito cedo, por exemplo, a mulher que precisa tirar útero e ovários muito cedo, ela entra no que a gente chama de menopausa cirúrgica. E aí, nessa, nossa, a maioria das vezes a gente precisa fazer reposição hormonal. Uau. Ela falou também do ganho de peso. Parece. E é mais uma dificuldade para lidar. 10 quilos a mais, Vera. Uau. Isso é muito real. A mulher, ela ganha peso muito mais fácil e tem muito mais dificuldade de perder o peso. Principalmente gordura na região abdominal. É muito mais difícil. E eu até pergunto para a Vera aqui, Vera, algumas práticas, algumas estratégias que você usou para poder aliviar um pouco, né, esse desconforto e até mesmo a questão física da menopausa. Até para trazer dicas para as mulheres que estão passando por esse mesmo período, que foram úteis para você e pode ser útil para elas também. Então, é que assim, enquanto antes você fazia uma atividade física com prazer, você passa a ter que fazer atividade física para amenizar esse mau humor, sabe? Essa sensação ruim que você está sentindo. Então, eu acho que atividade física é uma das coisas que ajuda bastante. e também, é uma, claro, né, uma boa consulta com uma profissional que tive ao todo, né? Então, eu passei, eu acho que por três ou quatro ginecologistas para a doutora Karina, que foi a médica que me atendeu na última vez, que ela pôde me olhar como um ser humano, assim, e analisar todas as partes. Então, aí, entrou vitamina do complexo B, entrou ômega 3, porque também uma das outras coisas foi a memória, que fiquei mais esquecida do que o já sou. Então, aí, teve algumas reposições de vitamina que ajudam também, né? Além da reposição hormonal, que eu acho que daí é de cada um. Mas, eu acho que é isso. Resumindo, é atividade física e um profissional te acompanhando, se interessando pelo seu caso, né? E hoje você se sente melhor, né, Vera? Com esses cuidados todos. Sim, eu estou há dois meses, assim, fazendo a reposição hormonal. Então, eu já estou sentindo, nossa, eu já estou... Eu falo que eu estou voltando a ser quem eu era, né? Porque eu falava, gente, cara, que eu era disposta, que já acordava e fazia tudo, né? Então, hoje eu já estou me encontrando novamente. Que bom, Vera, que bom. É uma nova fase. E você diz a palavra certa, se reencontrar. A vida não parou por aí, né? É uma adaptação, uma readaptação, mas com muito para viver. Um beijo e muito obrigada por compartilhar a sua experiência, viu? Obrigada mesmo. Beijo. E, doutora, tem uma interação? Eu acho que tem uma interação, pastor, que tem a ver justamente com o que ela disse agora há pouco, é a Jossônia. E aí, Aleixo? Como lidar com a menopausa para quem teve essa pausa induzida e não pode usar hormônios, irritabilidade, autoestima péssima, mudança no cabelo, enfim, parece que não tem. Ah, a gente cuidar da menopausa, eu falo que a coisa mais fácil que tem é repor hormônio. Se fosse só isso, o mundo estava tranquilo. Atividade física, hidratação, alimentação saudável, autocuidado, conhecimento de quem está ao seu redor do que você está passando, repor as vitaminas que ela bem citou aqui para a gente. Acho que isso vai muito além. Existem algumas medicações que não são hormonais, que auxiliam em alguns sintomas pontuais. Fogacho, por exemplo, é uma das queixas mais comuns, que é esse calorão. Existem medicações não hormonais que a gente pode usar para tentar amenizar esse sintoma para quem tem contraindicação ao uso de terapia de reposição hormonal. Agora, ela disse uma coisa muito interessante, que encontrar um bom profissional. Porque se o profissional não entender o seu paciente, como a doutora Natália entende, tem meninas daqui que são atendidas por ela, mudou de plano, mas não abandonaram a doutora, não, menino. Se apega a ela, porque justamente é esse acolhimento, tem uma afeição, respeito. A história do indivíduo, como que ela encontrou, a Vera encontrou. E a frase da Vera foi tremenda, né? Me entender como um todo. Medicina não é uma ciência exata. O dia que for, eu largo ela. E é exatamente isso que eu vejo graça na medicina. Por isso que eu gosto. Você é diferente dele, que é diferente dela. Pode ser qualquer... pode ser a mesma doença. Hipertensão em você, nele e nele. A gente vai conduzir de maneira diferente. Essa questão até da reposição hormonal, até pra gente entender um pouquinho melhor, né? Como é que funciona a reposição hormonal e existem também alguns medos, né? Nessa questão da reposição, por quê, doutora? A reposição é muito individual. Então, por exemplo, ela não tem útero. Então, um dos hormônios que comumente a gente usa pra reposição hormonal, ela não precisa. Porque um desses hormônios, que é a progesterona, por exemplo, A gente não precisa, porque ela vai ser usada pra amenizar algumas coisas que o outro hormônio pode causar dentro do útero. Então, ela já pode precisar... pode, pode precisar de menos hormônios. Mas eu preciso avaliar. Vamos supor, uma mulher que só tem queixa de ressecamento vaginal. Não necessariamente eu preciso fazer uma reposição sistêmica nela, em que, sei lá, ela tem uma hipertensão que pode agregar risco ao uso de medicamento. Eu posso fazer uma medicação mais tópica, mais local, pra diminuir efeito colateral, diminuir risco. Mas basicamente são hormônios que a gente vai dar, respeitando contraindicações e necessidade. A menopausa, os sintomas dela, basicamente, de uma maneira muito suspeita, assim, muito simplista, porque se fosse pra reduzir esse jeito, não era um assunto desse. É a queda do estrogênio no corpo da mulher. Mas tem muito mais coisa envolvida. Foi só genérico, né? É, mas basicamente é o estrogênio. O principal vilão nos sintomas da mulher é a queda do estrogênio. Então a base vai ser a reposição do estrogênio. Só que é ele que também traz diversos efeitos colaterais. Qual é a função do estrogênio? Aonde? No corpo da mulher no sentido reprodutivo. Por que o estrogênio causa tanto impacto na menopausa? Ele vai deixar a nossa pele mais lubrificada, o nosso cabelo mais bonito, a nossa unha mais forte. Ele vai ajudar, em relação ao útero, ele vai ajudar a espessar o endométrio, que é a camada de dentro do útero. Por isso que a gente usa um hormônio de contraposição, pra não deixar esse endométrio subir demais na mulher menopausada, que pode trazer consequência também. Ele funciona, ele interage com outros hormônios, como o testosterona, por exemplo. Ele é um hormônio chave. É, é mulher. Então qualquer alteraçãozinha nele já vai causar muitas alterações. A TPM, a queda, a variação do estrogênio é também uma das principais coisas da TPM. É que na TPM a gente tem uma variação de progesterona mais significativa também, diferente da menopausa. Mas é a principal, o estrogênio é a chave. Olha, pode parecer até uma matemática, aí doutora, não sei, isso tudo acontece dentro de mim. Tá vendo que é preciso educação, precisa ler, precisa ouvir, precisa perguntar. Porque a gente pensa assim, ah, eu sou mulher, eu me conheço, só porque... Não, tem uma matemática funcionando aqui dentro da gente, é um tal de estrogênio que baixa, o outro que sobe. Ah, o testosterona, mas isso não é de menino, mas tem na menina também. Menina é matemática. Falar em matemática tem alguém aqui que causa na vida do... Bom, joga a produção aqui na tela pra ver. É a Luciana, ela que causa na vida do Aleixo. Ela diz, eu tenho sentido muito calor, mas de uma forma irregular. Quando saber se é a hora de procurar o médico? Minha idade, o Robson cochicha aí pra ela. Brincadeira, tenho 48 anos. Ai, Lu. Eu vou fazer só assim, tá? Porque esse aqui tem outro significado. Mas é esse aqui. Ele ressignificou isso aqui. É, eu prendi aqui com uma live só pra explicar isso. Com certeza, tá na hora dela procurar. Ela tem sintoma. A partir do momento que ela tem algum sintoma, no climatério, ela tá. E a gente consegue contornar e melhorar a qualidade de vida no climatério também. A mulher pode ter uma qualidade de vida reduzida no climatério. O marido precisa ajudar. Minha qualidade de vida também tá reduzida, porque eu tenho que ficar com ar-condicionado no último, né? Aí, não dá incômodo. Mas não, ela merece. Ela merece, com certeza ela merece. Ela merece, eu passo frio por causa dela. Ajuda aí, dá a melhor qualidade de vida pra Luciano. Sim, eu passo frio por sua causa, meu amor. O assunto tá gerando muitas interações, muitas participações por aqui. Obrigado, viu? Você que tá mandando a sua interação, a sua participação. A gente vai fazer um intervalo rápido. A gente trouxe aqui algumas problemáticas, né? Mas depois do intervalo, a gente vai trazer algumas soluções aí também pra aliviar, como aliviar os sintomas e tudo mais. Daqui a pouquinho, é rápido, a gente volta já. Estamos de volta e de volta com você. Isso é a parte mais gostosa da nossa tarde, poder conversar. E aí, a gente tá vendo aqui as interações chegando. E é bom, né? A gente falar sobre um assunto que tá pegando todo mundo. É a vida, e a vida como ela é, e a gente precisa de informações e base, que bom que a gente pode estar aqui conversando. E nós falamos sobre um problema. Precisamos falar sobre formas, como esse problema pode ser aliviado, né? E a gente vai agora jogar na tela algumas dicas, e eu queria que você também ficasse focado com a gente, de o que a gente pode fazer pra aliviar esses sintomas da menopausa. Vamos lá, doutora, me ajuda aí. Ó, a primeira dela, mexa-se. Atividade física. Atividade física é fundamental, eu acho que na vida de qualquer um, independente de faixa etária. É fundamental, estilo de vida mais saudável. Vai melhorar, agora falando medicamente, vai liberar neurotransmissores, endorfina, que vão ajudar todo esse processo de sintomatologia de menopausa e também de TPM. Interessante, né? Porque você falou muito de hormônios, né? E as atividades físicas, a atividade física, a relação da atividade física com hormônios é direta, né? Sim. Sim, tá muito bom. A gente vai ter uma otimização do resultado hormonal com atividade física. A gente tava até conversando aqui antes. Eu dificilmente prescrevo uma reposição hormonal pra uma paciente que não tem atividade física. Eu combino primeiro, melhora o seu estilo de vida, pra gente ver quais são realmente os sintomas que estão te afetando, pra gente trabalhar em cima deles, pra eu ver qual vai ser a melhor reposição pra você. E essa atividade física, ela não precisa necessariamente ser algo inalcançável, né? Pode ser uma caminhada. Eu preciso de uma atividade física regular, eu não preciso de intensidade, preciso de regularidade. Isso é muito mais importante. Uma caminhadinha, meia hora por dia, já vai ajudar bastante. Se você falar de caminhada por 30 minutos, aí a gente vai falar de 7 dias na semana, porque senão é muito pouquinho. Aí eu precisaria de um pouquinho mais, pra gente ter um metabolismo melhor. Mas aí são 7 dias. Eu aumentaria aí um pouquinho, 3 vezes por semana, aí um tempo um pouco maior. Mas se não tem esse tempo, aí aumenta um pouquinho a intensidade, mas é regularidade. Eu costumo falar que a atividade física, ele trata e previne muitas das coisas que a gente vive hoje em dia. Então ela é fundamental. Gente, essa é a doutora, tá? É. Essa é a doutora. Não, não vou prescrever reposição hormonal se você não melhorar seu estilo de vida. Ponto. Esse é o sinal de um médico que entende o paciente como um todo. E não somente como quem faz uma receita e diz, vai, agora vai, né? E depois sabe que isso não é o melhor da ciência. Parabéns. Porque é interessante, vai eliminando tudo que... Sim, sim. Não adianta aumentar a torneira se você não tampou o ralo. Claro. É bem isso. E olha, isso serve pra todas as fases da vida, né? TPM, mau humor. Melhora o seu humor. Melhora a capacidade de respirar, a capacidade de pensar melhor antes de sufocar o marido. Acho que envolve muito mais, em viver autodisciplina, autocuidado, saber escolher a sua real prioridade das coisas. Acho que atividade física é fundamental. Muito bem. O próximo, então, depois do mexa-se, vem o quê? Aposte no cálcio e na fibra. Olha, vai ajudar. Vai respondendo, até a produção falou que respondendo algumas interações que chegaram por aqui, né? Falando sobre essa questão, que às vezes o inchaço, né, retenção de líquidos, pode se aliviar, doutora, com essa questão da fibra? Pode, pode sim. Uma queixa muito comum na TPM também, na menopausa, é a alteração do hábito intestinal. Também. A fibra ajuda muito, mas também não pode esquecer de tomar água. A alteração do hábito intestinal, a pessoa fica chata e enfesada. Às vezes sim. Tá enfesado, mas por quê? Gente, eu demorei tanto na vida pra entender esse conceito do enfesado. Minha mãe diz, ah, tá enfesado, enfesado. Quando eu me dei conta do que é, faz todo sentido. Você entendeu, né? Enfesado, fezes, cheios de fezes, toxina, mal-humorado. Por que o cálcio? Ele ajuda na liberação de neurotransmissores, principalmente em endorfinas, que vão estar lá na base das alterações hormonais também. Opa, a gente tem uma sequência, né? Porque é a atividade física e a recepção dos hormônios que a gente dá a se cuidar. Eu não precisei de remédio até agora. Olha que maravilhoso. E o cálcio ajuda até na musculatura mesmo, né? Sim. Na reposição da musculatura. Que a mulher tende a perder na menopausa. Olha só. Ela tem uma maior dificuldade de manter a massa magra, a massa muscular, quando entra na menopausa. E nós vamos encontrar mais cálcio em alimentos também, muito cálcio em alimentos também vegetarianos, tá? Couve, brócolis, amendoim, ó. Couve, aquelas folhas verdes, escuras, que aí você pensa que vai tomar leite. Menino, tem umas pesquisas mostrando que o leite, o cálcio, não é essas coisas todas não, hein? Vai para o ideal de Deus para a tua vida. Mas você falou um negócio tão bonito. Fala de novo aí o que você falou. Ai, meu Deus, o quê? Não precisei de remédio até agora. Até agora eu não precisei de remédio. Estamos falando um monte de coisa e não falamos de remédio ainda, não é essa? É, ela é maravilhosa. Próximo. O que tem mais aqui? Evite sódio e açúcar refinado. Em qualquer circunstância da sua vida, hein? Homens e mulheres. É, crianças, todo mundo. Use com moderação, né? Que às vezes ajuda a gente na questão emocional. Mas aí está relacionado à retenção, né? A mulher se sente muito inchada, não se sente, ela realmente retém mais líquido. E ela fica mais inchada, aquela sensação de estufamento que incomoda muito. E aí você evitar o sódio e o açúcar ajuda. E hidratar também, porque não adianta nada se não beber água. Então fala para as pessoas não beberem refrigerante, né? É. Porque se juntar açúcar refinado e sódio do mundo, vai estar tudo numa garrafa. Está tudo ali, né? É verdade. É uma concentração de sódio e açúcar refinado que a gente tem popularmente, né? Sucos de caixinha também. É, muito açúcar, né? É, às vezes alimentos, biscoitos doces. O interessante é isso, o sódio está presente em tantas coisas que a gente nem imagina, né? Ah, um suco. O suco tem sódio, dependendo do suco. Ele bem como a moda a gente colocou. Agora, na TPM, né? É muito comum das mulheres quererem o tal do chocolate, querer um doce, uma coisa. Porque falta, né? Como você comentou, falta ali alguns hormônios que eles... Você quer substituir aquele do prazer, né? Que baixa bastante. E aí quer trazer um... Principalmente o chocolate é o mais queridinho, né? E aí, para agradar, às vezes vem no mercado, traz um chocolatinho para a esposa e tal, já para dar uma acalmada. Ninguém perde uma alface, uma uva, uma maçã. Na menopausa também tem essa questão aí de querer consumir mais doce, chocolate e tal. E aí a gente vai falar do sistema dopaminérgico, a dopamina, o hormônio da recompensa, né? A mulher, ela não está bem. Ela está incomodada com ela mesma e ela quer se recompensar por isso. Ela quer se sentir melhor e ela sente um aconchego. E a maioria das mulheres é atrás do açúcar. Que aí libera hormônios, a dopamina, a base dessa, que vai ajudar nessa sensação de bem-estar. Só que o problema é que ela é momentânea. É, e aí atrapalha, e ganha de peso e tudo mais. É verdade. Tem uma interação aqui que chegou aqui para a gente que faz parte desse contexto. É que chocolate é mais barato que sapato, né? É. Como é que é? Chocolate é mais barato que um sapato. Ah, mas uma poçãozinha de uva passa ajuda. Ajuda, não, hein? Sair para passear também. Então, a Jane diz assim, ó, Leixo, estou na menopausa há três anos. Eu não sei mais o que fazer para controlar a ansiedade, para deixar de comer muito doce, doutora. Já tomou medicação manipulada, mas não sei o que acontece. É muita perturbação, angústia, tristeza. E nisso não tenho vontade para sair. Autoestima baixíssima, sedentária. Ainda tem jeito para mim? Jane, escuta a doutora. Tem. Qual que é a última palavra que ela usou? Sedentária. Então. Vamos começar mudando aí. Qual medicação que ela toma? Ela faz acompanhamento psicológico? Isso é base também. Eu já começaria mudando aí, melhorando minha qualidade de vida. E a qualidade de vida nem sempre é só beber água, dormir bem e fazer atividade física. É uma ajuda multidisciplinar. Não é só o ginecologista que vai resolver isso. É o marido em casa, são os filhos em casa, é o trabalho dela. São profissionais especializados, como psicólogos, às vezes até psiquiatras. E a gente também lembra aqui de uma, de que essa fase, para muitas de nós mulheres, vai sugerir fim da vida. E baixa, dá assim um, sabe, um dá uma, meu Deus, e agora? Estou perdendo a utilidade da vida? Não estou mais na fase reprodutiva? Tem mulheres que entram num sofrimento existencial. Existencial. Existencial, de uma crise, de pensar assim, eu não sou mais uma mulher com juventude suficiente, eu estou ficando velha. Tem muita coisa envolvida emocionalmente que cabe ali uma terapia para você se reencontrar. Trabalhar as suas crenças. Trabalhar as suas crenças, seus pensamentos, que podem estar bastante equivocados, de que é uma nova fase, mas não é o fim da vida. Tem uma história maravilhosa com sua experiência, com sua história, com o que você pode fazer de novo. Não entra nessa barca furada, não. E amiga, aqui para nós, você citou ali tudo o que está acontecendo com você, mas você bem sabe que se olhar direitinho para o que você escreveu, tem pontos de partida dali. Por exemplo, sedentária, medicação. Vamos começar a fazer uma caminhada básica. Então, você de fato quer mudar isso? Você vai conseguir. Estamos aqui para te ajudar também, tá bom? E tem uma questão que pode não ser a dela, mas que a pergunta dela levanta, né? A gente está falando de um momento em que os hormônios não estão jogando a favor, né? Eles estão jogando contra. Mas nem todos os problemas desse período estão relacionados diretamente à menopausa. Ela pode estar potencializando outras coisas que não foram resolvidas na fase anterior, né? Sim, na verdade a gente acaba colocando a culpa toda na menopausa. Mas ela só está trazendo para a superfície, né? Na verdade a gente acha a justificativa das nossas questões muitas vezes. Ela traz problemas para a vida da mulher sim, mas a gente consegue contornar isso. Só que também muita gente acha que é o médico que tem que resolver. Não é. Infelizmente não sou eu quem resolvo. Eu ajudo a resolver. É o paciente. É o paciente. É ela quem vai resolver. É ela que tem que tomar o pontapé inicial. Começar procurando o médico, como a sua esposa falou. Mas esse aspecto que o Aleixo levanta é incrível, assim, de a gente parar para pensar. O que não foi resolvido ao longo do tempo, é óbvio que numa situação dessa vai haver uma potencialização. Então o que não foi resolvido aparece e agora vem com força, porque o teu corpo está trabalhando contra você. Os seus hormônios não estão te ajudando. Então corre aí a mulherada que ainda está em tempo de você chegar nesse período com menos sofrimento possível. Verdade. Vamos lá para mais uma. Enquanto aparece aqui na tela, deixa eu só ler rapidinho aqui. A Maria Lopes falou o seguinte. Boa tarde pelo YouTube participando com a gente. É louvável esses programas tão esclarecedores. Inclusive, comentou aqui do Sem Tabus também, que ela assistia muito. Que legal. Beijo, linda. Agradecendo por esses programas que são esclarecedores demais. Que legal. A gente fica feliz. E vamos lá então. Consuma chás de ervas. Aqueles chás anti-inflamatórios, né? Que podem ajudar também. Que a gente pode colocar aqui também a questão do chá de erva cidreira, gengibre, dentre outros também, né doutora? Podem ajudar de maneira não medicamentosa em alguns dos sintomas. Sem contar que é uma hidratação e ajuda na retenção de líquido. Então, eu recomendo bastante sim. Mas tem critérios, não é? Não é sair tomando a louca do chá, dois litros por dia. Tudo em excesso não vai fazer bem. Eu tenho uma amiga que ela toma muito chá e outro dia ela estava se ressentindo no fígado. Então, cuidado, tá? Tem que ver qual é a erva que está usando e a quantidade. Porque tudo em excesso não vai fazer bem. Não vai fazer bem. Bem que você disse que não é medicamentoso, né? É um auxílio ali. Muito bom. Confio muito. O que mais, queridos? O que nós temos aqui? Controle sua agenda. Você deixou para o final de propósito isso aí. Controle sua agenda. Esse é o desafio da existência desde Adão. Isso a gente já até citou lá no começo. Você não vai programar o compromisso da sua vida nesse período. Que você não está bem. Entendeu? Você está na TPM ou está no momento mais difícil da menopausa, adia. Verdade. Tenta contornar a situação. Ou se programe. Então, prepare o seu psicológico. Vai ter tal coisa para eu fazer, então eu já vou começar a me preparar mais cedo para melhorar e aceitar melhor. Porque vai interferir. Tem uma entrevista de emprego. Às vezes está no ápice ali da TPM ou mesmo da menopausa. Vai interferir muito, né? Muito. Muito. Verdade. Nós vamos para o intervalo. E aí, no próximo bloco, nós temos perguntas e interações de mais respostas da doutora Natália. Até já. Estamos aqui nesse bloco e daqui a pouquinho a gente já vai falar daquilo que você perguntou, as suas interações. Mas a gente fica louco para saber o que está acontecendo nesse coração aí. Mas vai uma dica muito importante. Você prestou atenção no que foi falado aqui? É muito, muito importante mesmo. Porque cada fase da vida envolve uma preparação. Sabe? Um dia me falaram uma coisa que eu levo a sério até hoje. Quem falha ao se preparar, se prepara para falhar. Mas sempre é um bom momento para fazer alguma mudança da vida que vai gerar benefícios para o momento futuro. Falando aqui, por exemplo, desse assunto, a gente viu que começar já a ter uma atividade física, uma alimentação equilibrada, saudável, relacionamentos construtivos vão ajudar muito para as próximas fases da vida. A gente vê que vitória não é uma questão de sorte, não. É uma questão de preparo. E quanto mais a gente sabe sobre isso, maior é a nossa capacidade de enfrentar a próxima fase da vida. Fica aí, ó. E a gente pensando nisso, vou te dar uma dica de ouro especial, que é essa aqui, ó. Essa revista, fique leve, vou mostrar para essa câmera aqui, ó, para que você possa ver bem, tirar o dedo da frente, ó. Fique leve. Revista Esperança Novo Tempo com este tema, dizendo para você como você se prepara e constrói uma vida saudável, uma vida integral, uma vida plena. Sim, como a gente pensando em viver com a nossa relação com os alimentos, a nossa relação com os outros, relação conosco mesmo e seguindo os critérios do Criador, que sabe como a máquina funciona e para que ela serve. A gente não tem uma vida presa, diminuída, a gente pode viver a vida na plenitude da vida. Isso aqui chega até você, de forma gratuita. É só você falar com a gente, repetindo. Liga para a gente, ou simplesmente manda uma mensagem pelo WhatsApp. Aqui no começo do programa, a gente falou como você usa esse QR Code que está nessa ponta aqui, ó. Apontando o seu celular para o QR Code, ele é, na verdade, um link. Você clica, é só para você não ter que digitar aí o endereço. Ele já vai para o nosso site da Escola Bíblica e ali é tudo indutivo. Você vai ser atendido, vai fazer um cadastro, deixar seu endereço, que já é a sua matrícula na Escola Bíblica e vai receber essa revista na sua casa. É bom para você, é bom para os seus amigos, é bom para a sua família. E um material absolutamente fantástico que vai lidar com todos esses temas que nós estamos falando aqui e muito mais. Então, não perca tempo, liga para a gente, manda uma mensagem, entra no site da Escola Bíblica e se beneficie com informação de qualidade. Um curso que você pode fazer aí na sua casa. E agora a gente vai de interações. Muito bem. O pessoal percebeu que a gente não esqueceu deles hoje, né, pastor? Desde o começo... Até mudaram a tela da interação agora. Eu não estou mais com aquela cara. Você continua o mesmo. Não, eu estou fazendo... Eu já até sei o que eu estou rindo aqui. Inclusive, Darlene, inclusive eu até dei uma olhadinha rapidinho enquanto estava no intervalo e olhadinha no grupo, já entrou até aquele... Virou figurinha. Virou figurinha, ó, o pastor Aleixo fazendo o coraçãozinho aqui, ó. É, porque a gente ainda vai explicar o que é isso aqui, mas cuidado, viu? Você sabe que em cinco segundos eu explico, né? Não, você pode explicar. Mas vou deixar para outro momento para causar uma... Vamos segurar a audiência, né? Essa aqui é a Darlene. Se a Darlene fizer isso, pergunte primeiro. Tem interação, produção? Além da nossa por aqui, é da Daniela. Boa tarde a todos. Algum tempo atrás eu ouvi dizer que quem faz uso de anticoncepcional via oral é como uma mulher menopausada. Isso é um mito ou verdade, doutora? Um abraço a todos do programa. Abraço, Dani. Não, não é verdade, tá? Na verdade, na menopausa a gente tem queda dos hormônios. E às vezes, às vezes não, né? Normalmente é uma queda brusca. Por isso, os sintomas. Quando a gente usa a pílula anticoncepcional, a gente inibe a ovulação da mulher. A gente inibe o eixo hormonal da mulher. As variações naturais que acontecem no ciclo hormonal da mulher, variação de estrogênio e progesterona durante toda a fase do ciclo menstrual dela, eles vão ficar estáveis. E por conta disso, a mulher tende a não ter sintomas. Porque a TPM é exatamente essa variação, queda e ascensão de alguns hormônios. Então, no uso da pílula anticoncepcional, a gente mantém esses hormônios mais estáveis. E, portanto, não é a mesma coisa, não. Não é, né? Existem medicações que simulam uma menopausa, mas não é o anticoncepcional. Simula pra quê? É só com um efeito colateral. A gente pode, não, a gente pode, por exemplo, não tem tanto a ver com esse assunto, mas miomatose, por exemplo, muito grande, em que a gente vai pensar em abordar cirurgicamente, a gente induz, às vezes, uma menopausa pra tentar diminuir e facilitar aí a abordagem cirúrgica. Entendi. E não é o caso de uma medicação anticoncepcional regular. Verdade. Gostei dessa foto nossa aí. Gostei dessa arte, ficou bonita. Show. Vamos pra próxima interação? É a Flávia de Guarulhos, São Paulo. Entrei na menopausa esse ano. Não tenho aqueles sintomas chatos, incluindo o calorão. Mas minha memória, às vezes, falha em situações simples do cotidiano. Esse sintoma vai até quando eu, ou melhor, vai até quando, ou... Ah, ela pergunta, né? Vai até quando, ou é pra sempre? Beijos pra todos. Acabando de rir com vocês aí. Beijo, Flávia. Flávia, falaram pra mim aqui que a irritabilidade é falta de hormônio masculino. Já não lembro mais. E a memória, já não lembro mais. Memória, já não lembro mais. Mas aqui a gente é de boa, porque os hormônios estão tudo bombando. Não, eu devo dizer pra vocês que quem mais chega por aqui de boa, doutora, sou eu. Esse ontem estava mal humorado, esse aqui, às vezes, chega até... Tô com sono, tô irritado, sei lá. Eu chego, gente, a vida é tão bonita. Só que o seu redor tá irritado e só você tá de boa é porque você que tá irritando todo mundo, né? Essa é uma questão lógica, né? Tá todo mundo irritado, só ela de boa. Algo errado não está certo nesse... Não, mas eu me irrito também. Algo errado não tá certo. Ai, voltando. E aí, doutora? Já esquecemos a pergunta. Minha memória, às vezes, falha em situações simples do cotidiano. É um sintoma que vai até quando ou é pra sempre? Tem a ver? Tem, tem super a ver. Memória é um sintoma que pode, sim, acontecer durante o período pós-menopausa. Agora, até quando a gente não sabe, tá? Existem suplementos alimentares que, como até a convidada falou, ômega 3, ajuda bastante na questão de memória, tá? Às vezes, é caso de reposição hormonal. A gente precisa ver se ela tem contraindicação ou não. Então, em média, os sintomas da menopausa vão passar aí com 5 anos. Em média. Mas varia muito. Não tem como eu dar certeza. Aja bilhetinho nos próximos 5 anos. Todas as vezes que alguém fala falta de memória, eu lembro, meu marido adora gincobiloba. Já ouviu falar com esse, né? E ele, memória, gincobiloba. E aí, doutor? Desde quando é doutor? Tem mais uma? Você não tá esquecendo nada, né? Tá esquecendo nada. Sálvia Amaral, quero saber se é normal não sentir nada depois que acaba a menstruação, aos 42 anos. Hoje tenho 49 anos e não sinto nada de anormal, como calor e frio e outras coisas que as mulheres têm. Nunca fiz tratamento e trabalho com construção de casas. Sálvia. Isso deve ser por muito exercício, né? Uma mulher em atividade... Mas, menina, que coisa bonita que tu vive. Eu costumo falar, fala baixo pra ninguém escutar. Não espalha, né? Não é todo mundo que vai ter sintoma, não. Ela foi sortuda. E fala baixo, senão vão escutar. A atividade que ela faz, trabalha construindo casas, né? Isso pode ajudar em alguma coisa? Pode ajudar ela. Ajudar ela. É uma pessoa ativa. Mas, a atividade física, isoladamente, ela não vai te impedir de ter sintomas. Ela vai te ajudar na intensidade dos sintomas, na atuação dos hormônios pra tratar os sintomas ou diversas outras medicações que a gente vai precisar usar. Eu quero isso pra minha vida, gente. Eu quero isso pra minha vida. Eu acredito muito. Estou aguardando viver isso aí. E vai dar certo. Depois eu conto pra vocês. Tem mais uma? Silvia, de Florianópolis. Beijo. Floripa. E Silvia e família praticam ciclismo e não faço uso de medicamentos pra menopausa. Minha dúvida é, fico muito cansada e gostaria de saber se tem a ver com a menopausa, esse cansaço. Pode ter. Ela não ficava cansada desse jeito e agora fica ou não? Ou faz quantos quilômetros de bicicleta? Senão é normal ficar cansada. Então, a gente precisa ver e ir mais a fundo. Mas, doutora, que assim, quando ela tinha 18 anos, ela rodava, sei lá, 15, 20 quilômetros. Agora tem 49 inimiga. A gente começa a diminuir ali a rodada. Também tem isso, porque nem tudo é menopausa. Às vezes é só o RG mesmo que vai pesando. E as funções da vida. Pode ser que ela tá comprando com cansaço há um ano. Pode ser. Dezoito. Pode ser. Quando eu tinha dezoito, eu voava. Pode ser sintoma da menopausa, sim. A mulher vai tendo quantas outras atribuições do dia a dia, né? Com o passar dos anos. Não é só a menopausa, não. Não é. É isso. Aleixo. Aleixo já foi atleta, mas vê se ele corre maratona que corria antigamente. Corre, pastor Aleixo. Eu corro todo dia. De quem? Pra chegar até aqui. De carro? Sai de casa voando, chega até aqui, passa pelo camarão. Um abraço ao pessoal do camarim da maquiagem. Vocês são demais, ó. Ele ia fazer o coração, lembra? Aí parou e ficou. Hoje eu fui maquiado pela Isabelle. Isabelle Souza, seu nome tá aqui, ó, no coração da gente. Tá bom? E ela tá ali já, esperando. Isabelle, Isabelle. Isabelle. Isa, Isa, lá do... A Isa, noiva do Betinho. É, do Betinho. A gente chama tanto de nominho, né? Que eu nãoizo o nome inteiro. Ai, parece estranho. Mas fica aí agora. Quem que é? A gente fica pensando, né? Mas eu corro todo dia. Pra vir até aqui. Tem mais produção? Tem mais. Agora quem é a Adma? Eu? Ah, então vamos lá. Entrei na menopausa há dois anos. Estou com 60 anos. Estou tendo muitos sintomas ruins. Engordei gordura abdominal, desânimo. Queria saber se posso fazer reposição hormonal, tendo histórico na família, de câncer de mama. Que pergunta importante. Importantíssimo. O câncer de mama, ele costuma ser contraindicação pra reposição hormonal quando a própria mulher teve. Quando é histórico familiar, nem sempre há uma contraindicação. Uma paciente dessa é forte candidata à reposição hormonal, por essa frase aí, mas eu com certeza pediria uma avaliação do mastologista, do especialista e esperaria a liberação dele pra fazer reposição. Muito bem. A clínica da doutora Natália, aqui em Jacareí, São Paulo, tem de tudo. Tem mastologista, ginecologista, nutricionista. Ela atende ali. Enfim, muita gente já entrando em contato, perguntando. Mas tem o arroba da doutora. Nem sei se ela é blogueira. Nem sei se ela está na rede social. Está ali. Doutora Natália Siqueira. Segue lá. Faz pergunta. Se ela vai ter tempo de responder, eu não sei. Eu só sei que aqui no programa de hoje acabou nosso tempo. Mas a gente agradece muito a você que interagiu, que mandou sua pergunta. A gente traz pautas da saúde da mulher no outro momento. A gente até guarda algumas das suas perguntas. Muito obrigada. E doutora, obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, pelo acolhimento. E sobreviveu. Sobreviveu. A doutora estava nervosa e ela falou, ai, eu estou tão nervosa, mas não parecia nada. A gente viu isso. Ninguém me percebeu. Sensacional. Nervoso fico eu. Mas agora eu estou mais calmo. Achei que você ia falar, nervoso fico eu, do lado da Darlene. Achei que ia emendar, né? Mas ele fica também. Fica, fica. Não, Darlene, você é legal. Você é uma pessoa muito legal. Eu sei. Se você não é, você está disfarçando muito bem. Doutora, muito obrigada. E que Deus abençoe. Até uma próxima vez. Pastor Aleixo, agora é contigo. Sabe que quando a gente fala de vida e de corpo e de existência, a gente fala inevitavelmente de fases, não é? A gente faz umas brincadeiras, eu mesmo tenho o costume de dizer que a minha esposa, ela já foi casada com cinco pessoas diferentes e todas eles sou eu. Mas a sua vida é assim, a minha é assim também. Os fenômenos vão acontecendo e nem todos são internos. Você tem um filho e você já tem uma perspectiva de vida completamente diferente. Você perde alguém e a sua ideia de mundo e de si altera completamente. A gente muda de lugar, muda de trabalho. Nós somos seres dinâmicos e a dinâmica da vida, ela é maior do que a nossa capacidade de compreendê-la. E muitas vezes a gente simplesmente se rende. Mas algo importante sobre o que muda e o que não muda. E todos os dias, todos os minutos da sua vida e de forma talvez inconsciente, mas sempre tem que ser consciente, a gente tem que estar ali pensando do que deve morrer e do que deve nascer, do que a gente tem que se esforçar para nascer na nossa vida e cada dia. E tem coisas que você tem que se esforçar para que morra. Tem memórias que não é bom cultivar. Tem pensamentos que precisam morrer, porque se eles continuarem vivos, eles vão desidratar a nossa vida e se tornaram ácidos para a nossa existência. enquanto outros, a gente precisa se esforçar o tempo todo para manter vivos. Paulo falando sobre essa existência, essa conexão que a gente tem por termos sido criados para viver para sempre, faz uma maneira poética, linda, inspirada, escrevendo para a igreja em Coríntios, na segunda carta que ele escreveu para a igreja de Coríntios, dizendo assim, e presta atenção como que ele vai tocar o seu coração, segundo a Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E ele continua no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que nós operamos a morte, para que em vós a vida. O que Paulo está falando é que tem coisas que você não vai escolher. Nós não escolhemos uma TPM, não se escolhe uma menopausa. Você não pode escolher, não, eu não vou passar por isso. Como não se escolhe muitas coisas e muito do que você tem vivido, sofrido, estão além da sua escolha. Uma por um ciclo normal, biológico da vida, outra por escolhas dos outros, outras por escolhas que foram feitas décadas antes da gente. Mas ele está dizendo que tem algo dentro de nós que é sempre produto da nossa escolha. Nós somos assim, temos um tesouro em vaso de barro. Ou seja, internamente, você ainda lá no núcleo da existência, ele passa pelas suas escolhas. Você pode escolher permanecer amando. Você pode escolher permanecer servindo. Você pode escolher permanecer com Cristo. Você pode escolher permanecer acreditando. Muitas coisas você pode não escolher ser jovem para sempre, mas pode escolher se renovar todos os dias e pode escolher servir todos os dias. Ele vai dizer assim, olha, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei. Por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Ele diz que o homem interior se renova de dia em dia. Você pode escolher ser uma pessoa nova todo dia, mesmo que ao redor de você tudo fique diferente. Nós temos escolhas. A perseguição chegou, mas você pode manter a sua esperança na perseguição. Você pode estar sendo ofendido e pode manter, sim, a confiança mesmo na ofensa, no seu propósito, na sua integridade, na sua integralidade e na maneira como as pessoas vão reagir por você. Sim, você tem que viver uma vida como humanos. A santidade não nos desumaniza. Podemos ser santos e passar por tristezas. Podemos ser santos e ter raiva. Podemos ser santos e ter muitas vontades. Mas a santidade nos faz crer e crença se alimenta. Não sei qual é a fase da vida que você está passando. Eu sei que ela vem e depois dessa pode vir outra. Mas eu sei que você pode se tornar a partir disso. Eu vou terminar dizendo uma frase que um dia tocou meu coração e que eu reparto com você. A dor, ela pode durar um dia, pode durar uma hora, ela pode durar até um ano. A dor vem. Agora, aquilo que você escolhe e com quem você escolheu passar durante a dor pode durar a vida inteira. O que você escolhe fazer durante isso. A TPM chegou, quanto tempo ela vai durar? A menopausa chegou, quanto tempo vai durar? A testosterona está indo embora. E agora, o que eu vou fazer com isso? Essas são coisas que você não escolhe. Mas quais as decisões que você toma durante isso, ah, isso dura para sempre. Isso vai durar para sempre. Escolha com quem você vai atravessar as fases da vida. E esse quem é eterno e te fez. Isso vai te fazer inteiro exatamente. E essa interesa, essa integralidade te leva para a eternidade. Verdade, a gente brinca, né? A gente brinca, às vezes, como a gente, né? Homens, a gente brinca, né? Desses momentos todos que as mulheres enfrentam. Mas é muito bom, né? Estar do lado delas nesse momento para dar força, para dar o que elas precisam também. E fica a dica aí para todos os homens também, né? É o momento de atenção. O momento de estar pertinho, ao invés de se afastar, né? Torna a vida de alguém mais fácil. É verdade. E que reflexão, né? Que a gente não pode escolher muito na vida, mas o que a gente pode escolher pode durar para sempre. Como continuar acreditando em Deus. Meus amores, muito obrigada pela companhia de hoje. Estaremos de volta amanhã com mais um Entre Família para você. Vem aí, vida e saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.